Eu joguei várias partidas de esquadrão Blitz, e agora eu vou jogar uma de solo Blitz, porque de esquadrão Blitz eu não tô conseguindo ganhar não, e... Vamos ver se eu vou ganhar no solo. Deixa eu ver aqui, eu não sei se eu caio nesses lugares brilhantes pra fazer challenge, porque o povo tá caindo aí. Eu vou tentar cair um pouquinho mais pra lá. Eu tô olhando assim, mas eu tenho que virar a tela do negócio, né? Eu vou cair aqui, pra tentar cair perto de alguma coisa... Não muito perto, vou tentar cair lá no canto. Duro que você cair lá no canto, você tem que sair correndo pra cá logo, logo. Porque vai vir a tempestade. Vou cair aqui em cima? Nossa, tô aguando pra cair aqui em cima. Vou cair. Tem um baú aqui embaixo? Oba, vou cair aqui, tem um baú ali no meio, já caio aqui. Nossa, esse arco-urizé é muito lindo, cara. Eu adorei esse negócio. Ah, deve ter que ter uma arma. Falei, só veio tijolo. Já vem com a arma aqui, deixa eu tacar aí que será que eu tomo dano? Ah, acredito eu que sim. Deixa eu quebrar um pouquinho de... De pedra. Será que constrói? Constrói, né? Como é que muda? Ué! Ah, tá. Esse aqui é tomar dano. Deixa eu abrir um baú aqui. Kit full. Sniper roxa. Cara, é bom. Sniper roxa é bom. Sniper roxa é... É bom negócio. Nem todo bom negócio é o negócio da China. Deixa eu pegar umas madeiras. Nossa, eu tenho que correr. Calma. Vou pegar madeira... Pra tá vizca de nada. Tem que correr. Nossa, cara. Constrói, véi. Assim você me assusta. Pronto. Agora não tá mudando. Agora a gente corre. Preciso correr, tipo, muito. Esse negócio roxo vai me chegar. Xixi, xixi. Horda. É muito rápido. Esse negócio é alucinante. É muito rápido. Corre, Zé. Deixa eu ficar com a minha arma na mão, né? Ela é uma sub, mas pelo menos... Ela é uma capicareta. Tem um cara caindo lá. Eu não sei se... Eu vou... Pra cá, porque... Vou precisar de madeira. E eu preciso de mais coisas do que eu já tenho. Tem um cara lá da esquerda, que eu sei. Mas eu não vou lá agora. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Ali na frente. Tem dois caras aqui. Tem um monte de caras aqui. Calma aí. Deixa eu dar uma snipada. Snipada. Nossa, errei a sniper. Essa eu não preciso carregar. Acertei? Não. Acertei? Não. Eu tô morrendo. Deixa eu correr. Sniper não tá muito bom. Eu que não tô muito bom com sniper. Aqui, aqui, aqui. Você me perdeu, né, Zé? Me perdeu de vista, né? Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, Zé Lega. Acabou a munição. Jesus Cristo. Cadê o cara? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque acabou a munição. Ai, Jesus amado. Calma aí. Vamos de novo uma solo aqui. Calma aí. Mais uma partida de modo solo Blitz. Eu vou tentar agora cair um pouco mais no meio, pessoal. Já tá caindo que nem louco. Eu vou cair ali no meio, ali, ó. Porque não é bom cair no canto, não. A tempestade vem assim, ó. Rapidex. Vou cair aqui perto da aguinha. Eu não vou cair lá no meio porque... Nossa, que travada. Eu não vou cair no meio porque... Depois é difícil de sair. Toda vez que sair esse arco-íris eu vou gostar. Deixa eu ver se tem ninguém aqui por perto. Tem. Sai daqui, cara. Você tá vendo que eu tô aqui? Vai pra lá. Vai, 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 vai. Pica-mula. Isso. Não, ele voltou. Feliz. Tava me ouvindo, não? Vou cair aqui no baú que eu vou pegar o bom. Pega o baú, pega a arma, pega a granada e abre a portinha. Agora a gente já atira nele. Cadê? Ele tá ouvindo? Vai, vai, vai. Acerta, 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 acerta. Ah! Ihu! Matei. Tava com arma azul, hein? E eu te matei com uma cinza, hein? Tô zicona. Aqui. E fica aqui. Vai quebrar umas madeiras. Carregar. E vamos entrar aqui na casa pra ver o que tem de bom. Vou quebrar esses parques, porque esse negócio aqui dá muita madeira. Olha, dá 13, 12. É muito bom. Vou pegar um tijolinho. É um metal. Houve tiros. Cara, tiros. É pra mim o tiro, será? Eu vou assumir daqui. Nada aqui. Morre, 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 morre. Ah, pai do céu, eu tô voando. Tô matando... Matei dois, nossa. Tô muito zica da balada. Não, não quero granada. Ah, tá, tem slot, tá bom. Vou pôr no lugar daqui pra ficar perto. Sai, 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 sai. Eu tenho que alcançar a coisa. Eu tenho que ir pro outro lado. Nossa, gente, tá dando um pouquinho de lag bonito aqui. Tem que vir mais pra cá, ó. Pra ficar na safe, porque esse negócio aqui vem super, mega rápido. Vou vir pra cá. Deixa eu quebrar só essa árvore aqui. Porque da tique eu quero quebrar a árvore. Tem um cara lá? Não tô vendo. Safe, safe, safe. Será que é que tem alguém aí vindo pelas minhas costas? Indo pro safe também? Tá aqui perto da... Da árvore. Tiro. Tiro. Achei que era. O cara ali em cima não era. Acho que aqui tem um baú. Deixa eu vir aqui ver. Cara, tiro. Tô ouvindo tiro pra caramba na minha esquerda. Deixa eu pegar a bala. Deixa eu quebrar essa aqui pra pegar... E pra construir. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. Cara, o meu sangue tá muito tiquinho. Eu preciso de... De glute-glute, de ataduras. E tô ouvindo tiro que eu acho que é... Eu não quero corrajada, não. Esse aqui é corrajada? É. Então eu vou trocar por esse. Não, karma. Aqui. Agora sim. Eu precisava de ataduras, mas eu não posso deixar que ninguém me veja. Tá vindo tiro de onde, hein? Lá de cima? Deixa eu correr. Correr pra cá, correr pra cá. Tô filmando, né? Porque se a gente vai gravando aí... Ah, isso, rapaz. Kit full. Fecha a porta. Agacha aqui. E usa. Kit full. Tô ouvindo tiros. Tira. Agora pega minha arma de volta. Fica em pé. E vamos ver o que tá acontecendo com esse povo aí. Esse negócio de download no mapa. No cenário. Enquanto a gente tá chegando perto. É assustador. Para de fazer barulho, porta. Ali! Peraí que eu vou tirar nele. Matei! Tomei aquilo! O cara tava matando ele. Será que tem alguém por aqui? Opa! Calma aí. Ele tava brigando com o cara de lá. Acho que eu vou tentar chegar lá. É, vou fazer isso. Vou tentar correr pra lá. Estreguei por aqui. Vou correr aqui pelo canto. Ó como diminui rápido o negócio. Nossa senhora! Não devia ter feito isso. Ah! Eu tô a três! Ó lá. Ele tava me esperando. Eu achei que ele tinha já esquecido de mim. Tem vergonha? Brian Villa. Ah, eu devia ter ficado lá. Eu sou estúpida demais. Mas tá valendo. Ó, o cara tá construindo ali. Vou tentar jogar mais depois. Olha, destruiu. Vou tentar jogar mais depois. Tentar melhorar. Eu matei três nessa. Tô melhorando pra caramba. Porque eu só morri. Então, falo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau.